Depois de um suposto confronto, um policial esconde uma arma embaixo de um motoboy, de um motoqueiro, né? Ele estava ali empinando a moto, fugindo da polícia por isso. O policial, para a justiça, escondeu essa arma embaixo do corpo dele, depois de ter sido morto, num possível confronto que não existiu. O PM chegou a ser preso, isso tudo segundo a justiça, tá? Mas agora ele está em liberdade, ele acabou de ser solto. Por isso, nós conversamos com o advogado que vai trazer toda a informação pra gente, o advogado desse policial. Por que ele está solto? Esse advogado afirma o seguinte, a cena do crime não foi alterada. O PM estaria apenas reposicionando a arma. Se mexeu, é ou não é uma alteração ali da cena? Reportagem no ponto, o Ricardo Vixo na parada, põe no ar. Esta imagem colocou o PM na cadeia. Para a justiça, era o flagrante do soldado Teixeira, plantando uma arma no motoqueiro já morto. Foi em junho que a justiça determinou a prisão do policial militar, justamente no período em que essas imagens foram divulgadas. Nessa época, a polícia só investigava o caso, e temia que o PM solto pudesse ameaçar testemunhas, o que justificou a prisão preventiva na época. Esse período já passou, o inquérito foi relatado, virou um processo, e a justiça viu agora que não havia mais necessidade do PM permanecer preso. Por isso que ele vai responder pelas acusações em liberdade. O soldado Vanderson Teixeira é acusado de fraude processual e homicídio contra Leandro Pires, de 18 anos. O motoboy fugiu da polícia militar de São José dos Pinhais. Isso nem a família contesta. Ele não tinha habilitação para andar de moto. O que os amigos e familiares duvidam é que o rapaz estivesse armado e atirado contra PMs. Ele tinha acabado de ser revistado pela Guarda Municipal. Como que ele ia ter armado? Não tem como. Mas a polícia militar encontrou arma com ele. É, sim, encontrou uma arma com ele que apareceu do nada, porque num vídeo que a pessoa passa gravando na hora, a arma não está embaixo dele. A imagem da câmera de monitoramento da 277 registrou o flagrante. É o soldado quem aparece chutando uma arma para baixo da barriga de Léo, já morto. O advogado do PM confirma que a cena demonstra isso mesmo. Mas tem uma outra interpretação. O PM não estava plantando a arma, estava reposicionando a arma. Aquele armamento pertencia a Leandro. O soldado Wanderson Teixeira apenas reposiciona aquele armamento. Retira aquele armamento do local onde o confronto ocorreu, por estar impossibilitado de fazer a guarda segura daquele armamento. E devolve aquele armamento a seu anterior possuidor. Isso não configura nem o crime de fraude processual. Policiais militares sabem, toda cena de crime deve ser preservada. Por que então o soldado Teixeira desobedeceria essa regra? Era um domingo de Páscoa. O armamento caiu no canteiro entre duas vias da BR-277. Um grande movimento de veículos. E naquele momento motoqueiros começaram a chegar. E o soldado Wanderson Teixeira estava sozinho para fazer a guarda daquele armamento. Por isso ele se viu obrigado a ter que fazer a apreensão daquele armamento. Amigos e parentes do Motoboy já foram ouvidos do processo. Na próxima semana será a vez das testemunhas de defesa do PM. O próprio soldado Teixeira será ouvido na justiça. Na polícia ele preferiu ficar em silêncio.